Olha só que legal pessoal, eu recebi uma mensagem de um inscrito meu no meu Instagram hoje falando a respeito de um aplicativo secreto que ele conseguiu ganhar 7 mil reais em um mês só realizando as tarefas, olha só que bacana, na verdade ele falou que ganhou no total 11 mil reais usando esse aplicativo secreto, tem um outro aqui também que ele ganhou mil reais em 8 dias usando o aplicativo secreto que você instala no seu celular se você quiser saber qual que é esse aplicativo secreto, eu fiz um vídeo explicando como que funciona ele como que você pode baixar no seu celular e ganhar dinheiro só você clicar no título do vídeo, vai abrir a descrição pra você e aí você clica no primeiro link, tá vendo? você vai clicar no primeiro link e vai pra uma página nessa página aqui vai ter um vídeo meu, olha só, um vídeo meu secreto beleza, pode ver, não tem nada embaixo, só um vídeo, você dá um play e aí eu vou explicar pra você como que tem gente ganhando dinheiro com esse aplicativo ultra secreto pessoas ganhando até mil reais por dia se eu fosse você, não perderia essa oportunidade porque em breve eu vou deletar esse vídeo é só você clicar no primeiro link da descrição ou no link que está fixado nos comentários será que existe uma maneira de ganhar dinheiro na internet de forma automática? ou seja, você instala um aplicativo ou entra em um site aí no seu computador deixa ele lá, baixado, instalado e consequentemente você vai estar ganhando dinheiro todos os dias nesse vídeo eu vou te mostrar uma sequência de aplicativos que você pode instalar tanto pra iPhone quanto pra Android e conseguir ganhar dinheiro de forma automática de antemão eu já quero ressaltar pra vocês que você não vai ficar milionário você não vai ganhar 10 mil por mês mas você vai sim tirar uma renda extra coisa ali que talvez 100, 200 ou 300 reais a mais ali no final do mês pode te ajudar e sabe qual que é o melhor disso tudo? de forma automática isso mesmo, são aplicativos que você instala no seu celular e ele vai ficar te gerando dinheiro todos os dias gerando pontos e tudo mais meu nome é André e sou dono aqui do canal Jovem Rico e também dono do canal Jovem Rico Oficial e antes da gente começar não se esquece de clicar no gostei e se inscrever no canal conto muito com o apoio de vocês dá muito trabalho produzir esses conteúdos e encontrar esses aplicativos pra vocês inclusive galera, esses aplicativos eu já mostrei no meu canal várias vezes e depois de ver vários depoimentos de pessoas, de inscritos, de alunos, enfim lá no meu Instagram eu resolvi trazer ele de novo pra vocês porque aqui diariamente nós temos sempre 2 mil novos usuários inscritos aqui no canal então eu vou atualizar vocês então em fevereiro de 2022 pode utilizar esses apps que eu vou te mostrar que sim você vai receber então eu vou deixar vocês com o vídeo lembrando que o download está na descrição do vídeo e se você quiser participar de sorteios de 100 até 1000 reais via Pix vou deixar o meu Instagram aqui embaixo é através do meu Instagram que você vai participar de sorteios semanais mas então isso daí, sem mais enrolações, bora lá pro vídeo então vamos lá pessoal o primeiro aplicativo que eu quero apresentar aqui pra você é o Mac Money, né? MC Money lembrando que todos esses aplicativos aqui você consegue instalar aqui na Play Store no seu celular, na Google Play e vamos lá, como é que funciona esse aplicativo aqui? esse aplicativo ele vai te pagar apenas pra você receber mensagens como assim? você se registra no aplicativo, instala o aplicativo e ele vai começar a te enviar mensagens, tá? e aí com isso você começa a ganhar dinheiro por quê? o que que acontece? algumas, alguns aplicativos, né? algumas empresas que criam aplicativos contratam essa empresa aqui chamado Mac Money pra fazer testes de envio de SMS por exemplo, você já recebeu você já deve ter recebido no seu celular SMS do banco, né? SMS de operadoras telefônicas né? de celulares e por aí vai, tá? então, essas empresas muitas vezes elas precisam testar pra ver se o envio tá chegando no mundo inteiro né? se tá indo pras pessoas e tudo mais se o envio automático tá funcionando e aí eles contratam essas empresas, né? no caso é esse daqui o Mac Money é uma delas, né? e aí o Mac Money faz o teste ou seja, ele envia mensagens pra você e vê se tá funcionando e aí com isso só de você receber as mensagens você consegue ganhar um dinheiro ele te paga uma renda pra você testar, tá? então aqui ele fala, ó basta instalar o aplicativo enviaremos mensagens SMS de teste aleatórias de vez em quando você ganhará dinheiro pra cada mensagem de texto que você receber tá? então aqui ele fala que o Mac Money é um aplicativo apenas pra Android beleza? então se você tem um iPhone aí você não consegue utilizar e com isso você consegue receber os pagamentos aqui embaixo tem aqui as especificações e tudo mais ele explica certinho eu não vou ler tudo isso daqui porque é muito, né? a gente vai ficar o vídeo inteiro aqui mas olha só então tem todas aqui as dúvidas e você pode clicar entrar no site clicar aqui em baixar APK e aí você já consegue baixar no seu celular, pessoal então aí é uma oportunidade bem legal pra você que quer renda extra outra coisa eu quero deixar bem claro aqui é, aqui no canal eu mostro várias oportunidades de renda extra aplicativos sites e tudo mais, tá? esses aplicativos te pagam sim uma continha bacana tá? eles te pagam aí uma renda passiva sem você fazer nada tá? literalmente a proposta dos aplicativos mas os seus ganhos e tudo mais que você vai ter é com constância você pode virar pra mim e falar jovem, eu consigo fazer 100 dólares com esse aplicativo? se você trabalhar com constância sim, por que não? tá? tudo depende de você do seu esforço e da sua dedicação tá? mas são aplicativos bem conceituados que eu sempre mostro aqui pra vocês tá, pessoal? e olha só se você ainda não é inscrito aqui no canal se inscreve aí ativa o sininho de notificações pra você ser notificado sempre que eu postar um vídeo novo sai dois vídeos por dia aqui no canal 11, 15 da manhã e 7 horas da noite você não pode perder e também se inscreve no meu segundo canal Jovem Rico Oficial o link vai estar aí na descrição do vídeo beleza? então esse daqui é o primeiro aplicativo o segundo e olha só eu vou mostrar três aplicativos e o último é, cara na minha opinião o melhor de todos tá? todos aqui são bons mas o último cara sério muito bom galera e olha só o segundo é o Money SMS muita gente eu não sei se você já viu em algum outro vídeo no YouTube falando sobre esse aplicativo esse aplicativo é muito famoso tem muita gente que usa também e ele tem a mesma proposta do anterior que eu te mostrei que é o Mac Money tá? ele envia SMS a vantagem desse aplicativo aqui tá? é que ele é pago em euro então ele te paga em euro o euro hoje pessoal se eu vir aqui digitar euro hoje aqui no Google cara, um euro tá valendo seis reais se você ganha ali vinte, trinta euros você ganha cento e noventa e três reais só pra receber mensagens tá? por exemplo então olha só ele te envia vários e-mails aqui tem a interface do aplicativo como você pode ver olha só e aqui ele fala as instruções é execute o aplicativo conecte na internet aguarde e aí você vai começar a receber SMS que é as mensagens e aí você recebe o pagamento automaticamente por cada SMS de teste que você receber tá pessoal você consegue sacar aqui pelo Paypal olha só Paypal muito importante muita gente aqui do canal gosta do Paypal porque o Paypal é prático eu mesmo uso o Paypal tá? então ele saca pelo Paypal tá pessoal? que tem algumas avaliações e tudo mais tá? você pode dar uma olhada e você consegue baixar ele também Money SMS agora o nosso último aplicativo que eu vou te mostrar esse Honey Game cara esse aplicativo na minha opinião é o melhor tá? ele também permite você fazer renda passiva ou seja você abre o aplicativo e ganha dinheiro tá? eu já ouvi boatos falando que esse aplicativo ele demora muito pra pagar e tudo mais eu vou falar as vantagens e as desvantagens desse aplicativo aqui pessoal ele paga muito bem paga certinho tá? e tudo mais só que o pessoal vira e fala que demora e tudo mais pessoal você não ganha dinheiro do dia pra noite não existe dinheiro fácil tá? ele vai te pagar uma renda passiva só de você abrir ele só de você instalar o aplicativo você ganha assim uma renda passiva ele começa ali a aumentar mas também tem outras formas dentro do aplicativo que você consegue ganhar dinheiro sem só sem ser deixar só ele aberto entendeu? então vamos supor você pode deixar ele o aplicativo ali rodando e juntando dinheiro com isso mas também você pode fazer tarefas nada impede de fazer os dois tá pessoal olha só um aplicativo bem legal eu vou traduzir a página aqui pra você ver olha só como é que funciona esse aplicativo aqui ele basicamente ajuda a administrar a coletar alguns dados ali da sua internet como assim? você a partir do momento que você abre o aplicativo você pode abrir ele tanto no Windows funciona no computador quanto no celular a partir do momento que você deixa ele aberto ali e conforme você tá navegando na sua internet por exemplo o aplicativo tá aberto e você tá vendo um vídeo no YouTube um vídeo aqui do canal Jovem Rico ou você tá assistindo uma série na Netflix por exemplo ele vai tá administrando coletando alguns dados ali da sua internet e com isso você vai tá ganhando dinheiro ele é um aplicativo propriamente dito pra ajudar na sua navegação da internet ele não rouba dados nem nada disso ele literalmente ajuda ali na navegação da sua internet primeira coisa que você tem que fazer é clicar aqui em ir para dashboard e eu vou te mostrar o passo a passo porque esse aplicativo ele é um pouquinho mais diferente um pouquinho mais complexo então aqui você vai entrar no seu dashboard tá vendo aqui acabei de criar minha conta e tá vendo que aqui ele tá aumentando ele vai vai coletando os dados aqui e tudo mais e aí aqui é os megas que eu utilizo na minha internet conforme vai aumentando os megas e tudo mais eu vou ganhando ali um centavo vinte centavos e tudo mais até bater vinte dólares que é o mínimo pra eu poder fazer o saque tá essa aqui é a primeira opção consegue fazer renda passiva com ele jovem consegue com certeza tá ele vai te pagar dessa forma então tô vendo um vídeo na netflix ali ele vai coletar aqui meus dados os megas da internet e quanto mais eu uso a internet ali né mais dinheiro vai subindo então vai subindo um centavo vinte centavos um dólar cinco dólares e aí quando bater vinte dólares eu consigo sacar porém tem uma outra opção aqui no site que você consegue ganhar bem mais tá pessoal então além dele ter uma renda passiva ali você conseguir fazer dinheiro sem fazer nada né ganhar dinheiro sem fazer nada você consegue ganhar dinheiro convidando amigos que é essa parte aqui de referrals aqui ó clicando aqui em referrals você tem esse link copiando esse link toda vez que alguém entrar se registrar com o seu link você vai ganhando dinheiro vai aumentando aqui também no seu painel tá então se você é uma pessoa apressada que não gosta de esperar e tudo mais subir aqui o dinheiro e tal você pode copiar enviando para os seus amigos né e tudo mais falar olha pessoal que legal esse site pode compartilhar em grupos do facebook enfim e aí cada vez que alguém entrar se registrar você vai aumentando o seu dinheiro também tá pessoal dá para ganhar dessas duas formas agora eu vou te ensinar a criar uma conta você vai clicar aqui em ir para dashboard e ele vai aparecer essa página aqui se você ainda não tiver uma conta você pode logar pelo facebook ou pelo google ou pode criar uma conta do zero vou criar uma conta do zero aqui para te mostrar e pronto depois ali que você clicou você já entrou aqui na conta e tudo mais só que não é só deixar essa página aberta você tem que baixar o aplicativo tá olha só aqui mesmo ele fala ó baixa o aplicativo para conseguir para começar a ganhar tá então você pode baixar no computador se você está usando pelo computador ou pelo android tá funciona no mac também então no meu caso como eu estou gravando esse vídeo pelo computador eu vou instalar no windows mas o procedimento é o mesmo tá se eu clicar aqui em download for android ele já vai baixar o apk direto aqui para mim tá e aí você consegue baixar tá e depois disso você clica aqui em download instala segue ali o procedimento padrão tá instala aqui no seu windows instala no mac se você estiver utilizando o macbook né e por aí vai ou instala aqui o apk faz o download no seu celular e é só você instalar o aplicativo e pronto deixa o aplicativo aberto tá e conforme você está navegando na internet você começa a ganhar dinheiro beleza pessoal o lado bom desse site como eu falei é que você consegue ganhar de duas formas você pode ganhar aqui de renda passiva literalmente sem fazer nada ele vai aparecendo aqui para você ó e tudo mais ou você pode ganhar aqui clicando nesse link né enviando aí para os seus amigos outra coisa também antes de você começar a fazer isso você tem que clicar aqui em confirmar e-mail tá já estava quase esquecendo pessoal né você mostrei aqui para você todo o painel interface né e depois que você baixou o aplicativo você clica aqui em confirmar e-mail que daí eles vão te enviar um e-mail de confirmação daí você corre lá no seu e-mail e ativa a sua conta esse aplicativo aqui ele literalmente vai pagar para a gente uma quantia de dinheiro para a gente fazer nada como assim o que que acontece você vai baixar o aplicativo no seu celular e você vai ganhar dinheiro toda vez que você carregar o seu celular com esse aplicativo aberto sim porque o que que acontece pessoal como que essas empresas de aplicativo ganham dinheiro elas ganham dinheiro com mais usuários acessando o aplicativo deles então quanto mais usuários com o aplicativo aberto mais eles ganham tá então é essa estratégia que eles utilizam para você poder ganhar dinheiro também então eles vão te pagar tá e com isso você vai estar ajudando o aplicativo o aplicativo vai estar te ajudando vai estar te pagando uma quantia de dinheiro literalmente você vai carregar o seu celular e toda vez que o seu celular estiver carregado né carregando ali durante a noite você consegue ganhar dinheiro com esse aplicativo ele te paga 3 dólares isso é uma oportunidade muito boa de renda passiva pessoal porque você pode deixar o seu celular carregando durante a noite né normalmente não sei vocês mas pelo menos eu carrego meu celular quando eu vou dormir então lá quando ele está quando você for dormir você abre o aplicativo deixa ele carregando e você vai estar acumulando dinheiro no aplicativo tá pessoal aqui como você pode ver todas essas pessoas aqui foram pagas pelo aplicativo tem foto delas aqui tudo mais tá aqui ele fala um pouquinho como que funciona e tal e ele paga 3 dólares pessoal 3 dólares se eu pegar aqui digamos que toda noite você carrega aí o seu celular então 3 vezes 30 né 3 dólares vezes 30 dias durante o mês você ganha 90 dólares hoje o dólar tá na faixa de 5 reais então se eu colocar aqui 90 dólares você ganha aqui em média 489 reais só com esse aplicativo sem contar do outro que eu vou te mostrar nesse vídeo antes da gente continuar se inscreve no canal ativa aí o sininho de notificações pra você receber vídeo todos os dias eu estou postando dois vídeos pro dia aqui no canal pessoal 11 e 15 da manhã e 7 horas da noite você não pode perder tem vídeo todos os dias então já se inscreve aí se você ainda não é inscrito e ativa o sininho e também clica aí no botão do gostei pra me ajudar aqui nesse site eu vou estar deixando o link na descrição você consegue baixar tá? clica aqui em getting on google play e aí você clica aqui ele já baixa no seu computador também ele tem a opção de você ganhar dinheiro de outras formas como jogar jogos pesquisas completas ver vídeos né e tudo mais tem vários outros tipos você clica e ele e você consegue ganhar dinheiro aqui ele fala que você não precisa de nenhum cartão de crédito e tudo mais pagamento rápido como você pode ver aqui tem um pouquinho mais que fala sobre ele e tal olha só gift card você pode trocar dinheiro por gift card e por aí vai as avaliações você ganha os pontos e com os pontos você consegue trocar esses pontos em gift card ou em dinheiro do paypal tá pessoal é bem tranquilo e o segundo aplicativo que eu vou te mostrar é esse daqui chamado cash magnets como é que funciona esse aplicativo aqui esse aplicativo ele é parecido com o outro só que a diferença é que você não precisa deixar ele carregando a partir do momento que você abre o aplicativo no seu celular você vai estar acumulando pontos olha só como você pode ver aqui tá vendo o aplicativo está aberto no celular e tal subindo os pontos e toda vez que você deixa o aplicativo aberto vai acumulando pontos os pontos vão subindo vão subindo vão subindo e aí você consegue trocar esses pontos por dinheiro real tá pessoal ó aqui no site você pode fazer o download por aqui e aqui também no outro aplicativo você pode fazer o download por aqui tá pessoal aqui ó se você descer ele fala um pouquinho como funciona você não precisa realizar tarefas assistir a anúncios ou jogar os ganhos virão de modo absolutamente autônomo e passivo então você só abre o aplicativo pessoal e vai estar ganhando pontos e depois você consegue trocar esses pontos por dinheiro então é uma uma boa oportunidade para você que está procurando uma renda extra e tudo mais tá pessoal olha só e ele fala aqui ó que você pode trocar eu vou descer aqui ó ah outra coisa ele é absolutamente seguro tá pessoal ó ele é absolutamente seguro e você pode trocar por paypal por gift card na amazon na google play no itunes tá na playstation ou no xbox então você pode ver que ele é um aplicativo muito muito bem conceituado porque essas marcas estão anunciando patrocinando esse aplicativo né afinal se esse aplicativo não fosse confiável o paypal não estaria patrocinando esse aplicativo né o playstation o xbox e por aí vai tá aqui ele fala um pouquinho o que é o cash magnet né ele é um aplicativo de android que permite você ganhar uma renda extra enquanto você não estiver usando seu celular né então quando você tá ali estudando ou fazendo outra coisa tá no trânsito dirigindo ou algo do tipo você abre ali o aplicativo e ele vai começando a gerar pontos pra você o uso é gratuito sim o uso é totalmente gratuito tá pessoal qual o sistema operacional que é compatível então aqui ele fala o cash está disponível apenas para celulares androids para 4.2 superior então você tem que ter aí a configuração do seu android 4.2 pra cima tá aqui ele fala algumas coisinhas ó como acontece o acúmulo de pontos só então ele fala acúmulo de pontos ocorre a cada 5 minutos quanto mais tempos o programa funcionará no telefone mais dinheiro você recebe então quanto mais tempos você deixa o seu celular o seu celular aberto nesse aplicativo mais dinheiro você ganha tá preciso conectar o celular na internet sim ó então o aplicativo só funciona com uma conexão na internet como que você faz para resgatar esses pontos como que funciona você pode resgatar os seus pontos a qualquer momento por dinheiro no paypal então dinheiro real tá ou por gift card na amazon na itunes ou na google play na playstation tá então você ganhou o ponto ali você consegue resgatar por dinheiros no paypal qual é o pagamento mínimo olha só pessoal o pagamento mínimo é de 1 dólar olha só isso daqui pessoal 1 dólar você já consegue enviar ali já ganha ali uns 5 reais ali de renda extra sem fazer nada tá quanto tempo leva para você ganhar os pontos para você poder trocar em dinheiro então a maioria dos usuários pode facilmente ganhar pontos suficientes para resgatar por 2 dias mas isso depende do quanto tempo seu aplicativo vai ficar aberto então em 2 dias ali você deixou no aplicativo aberto ali umas 2 horinhas ali no seu celular uma horinha você já consegue sacar uma renda extra aí pessoal então você que está procurando uma renda extra vale muito a pena tá quais são os pontos e quanto vale os pontos são moeda virtual tudo mais e eles valem 1 centavo então 1 real 1 real não 1 dólar vale mil pontos então a cada mil pontos que você faz no site você ganha 1 dólar mas olha só isso daqui pessoal você deixa ele aberto ele vai acumulando você consegue fazer mil pontos facinho 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 você pode ter um outro celular que você não usa deixa ele aberto aí e tudo mais então é bem interessante então assim aqui tem várias perguntas várias coisas aqui que ele fala quanto que eu posso ganhar e aqui ele fala tem várias coisas várias coisas aqui pessoal para você tirar a sua dúvida e tudo mais é que você pode cadastrar se você quiser beleza eu vou mostrar para você agora aqui uma interface do aplicativo como eu estou no computador eu não consigo abrir o aplicativo aqui para vocês e o meu celular é iPhone então eu não consigo baixar os aplicativos no iPhone mas eu vou te mostrar uma interface aqui só para você ter uma noção de como que funciona olha só então aqui na interface do aplicativo você consegue ver ali a sua balance a sua balança ali você clica em start depois que você clica em start você começa a acumular os pontos ali tudo mais vai subindo de level e tal e aí você consegue acumular os seus pontos e como eu disse olha só você consegue trocar esses pontos por Paypal 5 dólares 10 dólares igual estou mostrando ali por gift card na Amazon por Bitcoin também Ethereum então você pode fazer o que você quiser com os seus pontos olha só que legal então conforme ali 5.500 pontos você pega ali 5 dólares e pelo que parece aqui nesse site não é difícil de fazer esses pontos tá pessoal você deixa ali ele acumulando ali você faz ali 1.000 2.000 até 100.000 pontos ali facinho tá ó aqui ele mostra pra você o tanto que você ganhou em dinheiro olha só ali em balance é o tanto que você tem de pontos né disponível e ali é o tanto de dinheiro que você tem ali em come aqui como você pode ver é a quantia que você tem pra retirar e ali em rhythm é a quantia que você já retirou aqui tem todo o analytics ali mostrando certinho como é que funciona então é bem legal esse aplicativo pessoal e vocês podem baixar aí pra testar no celular de vocês eu vi esses dois aplicativos aqui bom mano eu falei eu tenho que trazer essa oportunidade pro pessoal vou mostrar aqui fazer um review desses aplicativos pro pessoal aí começar a fazer uma renda extra etc